Um homem foi preso por mais de 30 roubos em Formosa, perto de Brasília. Segundo a Polícia Civil, esse grande número de assaltos foi contabilizado só este ano, tá? De janeiro até agora. A maioria deles usando muita violência e com uma arma de fogo de brinquedo. A maioria das vítimas, escolhidas por Taylon Marcos Melo de Souza, esse galã aí, ó, eram mulheres. O homem vendia os aparelhos celulares roubados por cerca de 200 reais. E os outros objetos e documentos das vítimas eram jogados no lixo. Taylon era foragido do estado de São Paulo. Olha o tipo, olha o tipo do cidadão. A polícia gravou uma declaração de Taylon e mandou pra gente. Vamos escutar o que ele disse? Senhor, ao todo quantos roubos tu cometeu aqui em Formosa? Senhor, foi entre 20 e 30, senhor. Entre 20 e 30 roubos? Foi entre 20 e 30, senhor. Utilizando o que? Arma de fogo, faca? Senhor, na maioria das vítimas foi o simuláculo, senhor. A maioria das vítimas foi só no 55, senhor. E a maioria das vítimas tu roubava celular? É só celular, senhor. Era só celulares e bolsa, senhor. É só isso mesmo. Sim, senhor. Não, senhor. Senhor, 155, 157, o cara tá entendido de lei, né? Tá sabendo tudo. Furto, roubo. Aí, é o seguinte. Age com violência, usa arma de brinquedo fingindo que era arma de verdade. Age com violência com as mulheres, leva documento, leva tudo embora, tira o sossego das mulheres. Tô falando mulher que é a maioria das vítimas, tá? Eram mulheres. Aí, tira o sossego, leva celular, vende por 200 reais, provavelmente pra comprar droga. E aí, depois que a polícia prende, fica massinho, massinho. Sim, senhor. Não, senhor. Aham, meu amigo. Tá bom, viu? Vai enganar outro, tá? Tá bom, viu?